Gamers, bem-vindos a um novo guia de Dragon's Dogma 2. Hoje vou-te mostrar aqui uma gruta que tu podes ter 3 itens únicos. Um deles uma banda, um deles um arco e um deles um anel. E tu podes fazer isto relativamente no começo do jogo sem quase avançares na história. Estás preparado para saberes como é que podes ter estes 3 itens? Então continua a ver este guia. Então Gamers, esta gruta vai ter 3 sítios que tu podes entrar nelas. Mas o mais fácil vai ser este que eu vou mostrar aqui e já te mostro no mapa. A melhor maneira para chegarmos até ela será escalar aqui este pedaço da montanha. E aqui à frente vai haver uma Riftstone que podem ativar e a entrada da gruta vai ser mesmo ao lado. Ali está a Riftstone, a entrada da gruta vai ser mesmo aqui. Agora tu queres entrar por aqui e vais subir. Cuidado, aqui nesta gruta vais ter pelo menos um Ogre para derrubar. Uns quantos humanos e uns Saurons que são aqueles espécies de lagartos aquáticos que vocês encontram no jogo. Só queres subir até aqui e o primeiro Sauron que tu vais enfrentar vai estar aqui mais acima. Também tens de um ou dois destes baús, mas estes baús os ítems são Alcalhas. O que nos interessa é os baús com ítems lendários ou únicos que são os baús pretos. Aqui normalmente vais encontrar um, dois ou três Saurons até e mais à frente vais encontrar o Ogre. E o nosso primeiro baú vai estar logo aqui à direita. Vamos já abrir. E nele tu vais encontrar o Arco do Caçador. O que não dá para a minha personagem porque ela não é arqueiro no momento. Podes ver aqui neste peão que vai lhe dar de força de 125 para 159. E também poder de nocaute de 106 para 129. O que é um grande acréscimo para o Arco que ele tem no momento. Após teres vindo este baú tu vais querer continuar aqui a subir e aqui é que vais ter cuidado porque aqui é que vai estar o Ogre. E o Ogre é bastante difícil. E também se tu fores uma Arisen fêmea ele vai se bem querer bater-te a ti e não aos teus peões. Outra maneira que podes fazer é arranjar peões femininas que é para ele se ativar a Elas. E agora se nós subirmos aqui vamos virar aqui à esquerda e aqui em cima vai estar então o nosso segundo baú. E o baú vai ter a faixa de escamas. E a faixa de escamas dá tanto para ladrão como dá para mago como dá para feiticeiro. E por exemplo aqui na minha personagem vai-me dar uma defesa de 80 para 89. Defesa à magia de 71 para 72. Mas a resistência a derrubar perde um ponto o que não é nada de especial. Tendo em conta que vai dar uma defesa muito superior àquilo que ela vai perder. Por isso eu vou já equipar na minha personagem. Daqui tu vais querer continuar para estes lados e virar à esquerda. Aqui se tu fizeres em cima do chão o chão vai derrubar e cá em baixo vais ter então o terceiro e último baú desta gruta. Que vai ter o anel de exultação. E o anel imbuído de poder proporciona leve aumento no vigor máximo. Por isso tu queres receber mais vida. Eis aqui uma maneira. Eu por exemplo tenho aqui a anel de indiferença que vai reduzir o dano. Mas se eu quiser pôr mais vida ainda posso ter dois anéis iguais equipados. No mapa gamers como eu estava a dizer tu tens três entradas para esta caverna. A que eu estou no momento é esta entrada. Mas não foi esta que eu mostrei no começo do vídeo. A segunda entrada vai ser aqui. Mas a entrada que eu usei é aqui em baixo a caverna do abandonado. Aquele caminho que eu fiz pelas rochas que veio mudar a esta entrada. E como eu estava a dizer isto é relativamente no começo do jogo. Isto é o sítio que tu acabas por cair no tutorial. Depois tens que vir a esta fortaleza. Se seguis a história principal vens a Melve. E depois tens que seguir o teu caminho até abrirem-te aqui este portão. Depois disso tu vais lutar com Cyclops. Que eu já fiz no meu vídeo de Let's Play. No meu segundo vídeo. E tu vais ter que negar ir na carruagem. Porque se tu fores na carruagem tu vais perder este caminho todo. Por isso dizes que não queres ir e vens explorar. E anda por esta estrada. A estrada é que sempre é diferente como podes ver. Até achares aqui a caverna do abandonado. Mas gamers esta é a maneira que podes encontrar estes 3 baús únicos numa só caverna. Um deles vai estar o arco do caçador. O outro vai estar a faixa de escamas. E o terceiro vai estar o anel de exultação. Já sabias da existência desta gruta. E de como é que podias obter este equipamento nestes baús únicos. Diz-me nos comentários. Se não sabias deixa o teu like. E diz-me que vais já buscar-los. Eu adoraria saber. Eu não tenho mais nada para trazer neste dia. Por isso gamers continue a jogar.